Voltando com o nosso espaço, então, tem uma agenda bem legal pra gente, pra você estar de olho aí, e inclusive um convite pra você, antes da agenda, dois convites, pra você dar uma olhadinha na nossa página, no Facebook, Espaço Feminino, tem tudo de bom lá pra você, tá olhando, tá conferindo, e também, se você quiser mandar aí a sua agenda da sua igreja, enfim, do evento que você vai fazer bem legal e quiser mandar pra gente, manda pro nosso e-mail, as informações, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Não é tudo que a gente coloca, a gente procura colocar coisas bem interessantes, relevantes, que vão abençoar as vidas. Agora dá uma olhadinha nessa. A arte moderna invade a Estação Pinacoteca, em uma mega exposição com obras da coleção da Fundação Edson Queiroz, e fica em cartaz até o dia 6 de setembro. Um dos objetivos da mostra é consolidar a Estação Pinacoteca de São Paulo como um espaço de memória da trajetória do modernismo brasileiro. Para outras informações, acesse o site www.pinacoteca.org.br Bom, então, eu quero fazer um outro convite pra você. Se você tem recebido Jesus como seu Salvador e Senhor, entenda que essa caminhada, ela é gradativa. Você vai exercendo a sua fé, você vai andando, e se de repente você errar o alvo, você pode contar com o auxílio, com o apoio do Senhor Jesus pra erguer você. Então, não enfraqueça, mas se fortaleça, se aproximando cada dia da palavra de Deus. Olha pra Jesus, não olha pras pessoas, porque elas vão falhar. Ele não vai falhar nunca. Se quiser contar com a gente, com a nossa oração, com o nosso apoio, nós estamos aqui pra orar com você e pra gente caminhar junto. Então, beijo no coração, fica com Jesus. Paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, Paz, mais, mais, mais de Deus pra mim.